E de exposição, esse aí não vai parar tão cedo, hein? O Esporte Fantástico de hoje fica por aqui. Figura sempre simpática, né? Bom, para rever o programa, acesse o Play Plus. Um ótimo fim de semana a todos e até sábado que vem. Tchau, ó. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho